Oi, hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre medos e inseguranças que às vezes as pessoas que estão ao seu redor podem te causar durante o processo de escolha do seu vestido de noiva. O engraçado, gente, é que assim, normalmente esse medo, essa insegurança, 99,9% das vezes não é algo pensado, as pessoas não fazem isso de propósito, elas não querem te causar essa insegurança, esse medo, a opinião delas, elas não estão dando com esse intuito de te machucar ou de te deixar mais insegura com a sua decisão, não é nada disso, mas fazendo com que elas queiram realizar o sonho delas em você, isso acaba te deixando insegura, sim, isso é muito comum, isso é muito normal. Então, eu lembro que teve uma vez que eu atendi uma noiva, eu acho que eu até já falei aqui sobre isso, e essa noiva pediu pra ir com todas as madrinhas, e durante, né, quem ainda não sabe, por 10 anos eu fui consultora de noivas, né, eu atendi as noivas internamente em uma boutique, aqui em Marília, na onde eu moro, e aí a gente tinha, por protocolo, atender no máximo com duas, explodindo três acompanhantes. Com exceções, assim, de três acompanhantes. E aí, essa noiva, eu lembro que eu já conhecia ela de muito tempo, e ela virou pra mim e falou assim, Ai, Gabi, por favor, eu queria tanto que as minhas madrinhas me acompanhassem, porque, nossa, né, minhas irmãs e minhas madrinhas é um momento tão único na minha vida, e eu sempre quis assim, sempre sonhei assim, não sei o quê. Por eu ter uma intimidade um pouco maior com ela, eu falei assim, olha, tá bom, mas eu já vou te adiantar o porquê que eu não aconselho, o porquê que a gente faz assim, né, não é chatice, não é, não é por nada, é para poupar a noiva de um estresse que, de repente, ela não precisa passar. Por quê? Muita opinião de muitas pessoas que te querem bem, Só que cada pessoa que está ali tem um sonho, tem uma personalidade, tem uma expectativa perante o casamento, perante você. Cada pessoa que está ali está vivendo um momento de vida completamente diferente do outro, e isso tudo influencia na escolha, no que vai achar mais bonito, no que vai achar melhor ou pior. E aí, às vezes, não está na mesma vibe da noiva, ou às vezes não tem nada a ver com a personalidade da noiva. E aí, no momento que ela expressa a opinião de que, ai, acho que eu prefiro o outro, ou ela fala, a noiva chega lá com o vestido que ela mais amou, e aí tem três ali que falam assim, hum, não, não gostei. Pronto, gerou uma insegurança na noiva de um vestido que ela amou, que expressava tudo o que ela queria, que realizava ela, gerou uma insegurança desnecessária. Então, é por esse motivo. E eu lembro que essa noiva, no segundo vestido que eu coloquei nela, juro, no segundo vestido que eu coloquei nela, ela virou pra mim e falou assim, Gabi, posso voltar outro dia? Não me mostra mais nada. Eu não quero provar mais nada, eu vou voltar aqui sozinha. E ela voltou depois sozinha, se eu não me engano, ela voltou com a mãe dela, pra falar a verdade, e escolheu o vestido dela. Por quê? Por conta disso. As opiniões, elas são importantes, sim, mas são importantes até um certo ponto. O vestido em si é algo, assim, muito pessoal. Eu falo que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não vamos ser nós, mulheres, como noiva, que vamos agradar. Então, a gente tem que ter essa consciência, a gente não tem que querer agradar todo mundo, a gente tem que agradar a nós mesmas, né? Então, quando a gente vai escolher o vestido, o importante é isso, a gente tá se sentindo bem, realizada, feliz, se sentindo linda, maravilhosa naquele vestido. E aí, o que os outros vão achar, vai ser consequência disso. Até porque, quando a gente tá muito feliz, muito realizada, isso transparece, essa felicidade vai além da beleza do vestido, e aí aquilo fica mais bonito ainda. Então, é complicado, assim, porque as pessoas te amam, as pessoas querem o seu bem, mas existe muito isso. Então, tem até uma história de uma amiga minha, que ela não foi minha noiva, ela se casou, ela morava longe, na época eu não tinha essa ideia de digitalizar a consultoria, eu só atendia presencialmente e interno nessa boutique. E eu lembro que ela me conta essa história, ela sempre conta essa história. Ela ia se casar, pé na areia, super despojada, assim, ou o que ela queria. Só que a avó dela morava nos Estados Unidos e queria, sempre sonhou, ela era a primeira neta a estar casando com um vestido de noiva, fazendo uma cerimônia, um casamento, uma festa e tal. E a avó dela queria, porque queria presentear ela com o vestido. E a avó dela foi lá e escolheu o vestido sozinha e mandou o vestido para a minha amiga. O que aconteceu? Era que minha amiga abriu a caixa? O vestido era um vestido de princesa, nada a ver com o contexto do casamento. Então, ela teve, ela teve que tirar camadas e camadas do vestido, ela teve que reformular o vestido, reformar mesmo, para tentar aproveitar alguma coisa desse vestido, não magoar a avó, mas também ela não se casou realizada. Ela não se casou do jeito que ela queria. Então, ela abriu mão de um sonho dela para realizar o sonho da avó. Por quê? Quando a avó se casou, ela não pôde usar um vestido, ela, por outros motivos, ela se casou de uma maneira mais singela, e aí ela não usou o vestido que ela desejava. E quando a neta foi casar, ela quis realizar aquele sonho de ser a noiva na neta. Só que não era o sonho da neta. A neta estava se casando num contexto totalmente diferente. Então, olha a problemática disso. Isso é muito comum nos atendimentos. Eu já presenciei muitas vezes a sogra, a mãe, a irmã mais velha, principalmente, que já casou, que acha que entende tudo. É muito complicado, gente, porque cada pessoa tem um sonho. Cada pessoa tem uma personalidade. Quantas famílias que você não conhece, se não for o caso da sua, quantas que você não conhece, que irmãos têm personalidade totalmente diferente do outro. Que a mãe tem um estilo totalmente diferente da filha. Às vezes, a filha, é engraçado isso, mas às vezes a filha quer se vestir totalmente contrário da mãe. O motivo não me importa. Se é o motivo de querer agredir a mãe ou não. Mas o que acontece é isso. E aí a mãe quer realizar o sonho, mas a mãe já casou. Ou se a mãe não se casou, já teve a chance, entendeu? Agora é a sua vez. Então, não deixe se influenciar por sonhos de pessoas que estão ao seu redor. Elas querem o seu bem. Elas te amam. Elas não estão fazendo isso por quererem o seu mal. mas você tem que impor aí um limite de que, gente, eu estou levando vocês, se você for levar junto, né? Eu estou levando vocês para me ajudar porque é uma decisão muito importante na minha vida. Mas, se você não comprou o método Fada Madrinha, eu te explico um pouquinho. mas você tem que falar pelo menos isso para ela. Eu tenho a minha personalidade e o meu gosto. Você vai ter que respeitar. Então, dentro dos que eu gostar, você me ajuda a decidir. Não é para ficar impondo nada. Já sai assim com o discurso descantado de casa. Assim, não tem chance de erro. Se você comprou o método Fada Madrinha, você está entendendo mais profundamente o que eu estou falando. Porque lá eu explico todos os passos para você não errar e você ter o embasamento teórico para analisar essas opiniões, né? Para saber até questionar as opiniões, né? Saber falar, não, olha, eu não vou te ouvir, mamãe, por esse motivo. Ou não... Gente, eu sou mãe já. Minhas filhas são bem pequenas. Mas eu já fico imaginando, né? Ainda mais por trabalhar com isso. Nossa, imagina quando for o casamento da Alice e da Maria Cecília, que são as minhas filhas. Lógico que eu vou querer falar, eu vou querer dar palpite. Isso é de manha, porque a gente ama. Então, é o que eu estou falando. Ninguém vai dar palpite porque quer o seu mal. Mas você tem sim que se impor e lembrar que é o seu dia, né? Que o meu dia eu já tive. Eu já fui noiva, eu já realizei do jeito que eu quis sem deixar ninguém dar palpite. Então, agora vai ser a vez delas, né? E eu vou ter que respeitar. E assim, você tem que fazer também aí com a sua família, com as suas madrinhas, porque esse medo e essa insegurança que podem, né, te criar com as opiniões aí sem querer, esse medo e essa insegurança podem te levar para um caminho muito errado e muito diferente do seu. E aí, o arrependimento de você ter mudado o seu caminho por o sonho de uma pessoa, que é o que aconteceu com a minha amiga, que eu contei do caso da avó, né, que a avó mandou o vestido, você mudar o seu caminho para o sonho de uma pessoa ou pela vontade ou por não saber falar não, você pode se arrepender para o resto da sua vida. E aí, você olha ali as fotos do seu casamento e você não se identifica nelas. E você pensa assim, estava tudo perfeito, menos o meu vestido. E aí, não dá para voltar, né? Não é um dia comum, não é um dia que a gente tem a chance de fazer de novo. Não tem. Então, por isso que eu sempre falo que a gente não pode errar. A gente não tem uma segunda chance. você pode até vir a ter um segundo casamento. Ninguém casa achando isso, ninguém deseja isso quando está casando. Pode acontecer, mas também não vai ser como o primeiro. A frustração já vai ter acontecido. Entendeu? Eu acho que eu já até comentei uma vez aqui que eu já fiz uma noiva que foi o quinto casamento dela e ela não tinha se realizado ainda como noiva. e aí a gente conseguiu lógico de acordo com a idade de acordo com o contexto que ela estava se casando teve todo um trabalho envolvido. Então, de repente ela não realizou o sonho que ela tinha lá no primeiro casamento com 18 anos. Né? mas a gente tentou chegar o mais próximo possível. Então, de uma outra maneira, já um outro pensamento mais maduro, mas você entende que a frustração já teve? É complicado isso. Quando a gente já tem uma frustração, a gente não consegue superar de repente. não é substituível. É nesse sentido. Então, é um dia que você não vai substituir facilmente. Você não vai conseguir substituir esse dia. Em hipótese alguma, na verdade. Então, vamos evitar os erros. E uma grande maneira de se evitar o erro é justamente isso. dando um certo limite para as opiniões para que isso não te gere inseguranças, medos, angústias, né? Que é muito comum. E tudo isso pode te levar, certamente te levará, se for gerado em você, a um caminho muito diferente do seu ponto de partida, né? Então, do caminho que você pensou em trilhar, do caminho que você de repente sonhou desde a infância, ou do que você desde o dia do sim despertou aquela vontade, do que você se imaginou, do que você se identifica, né? Do que faz parte ali da sua personalidade. e as pessoas que te amam, elas têm que respeitar isso, porque a questão é o seu casamento, a sua personalidade estar imprimida ali naquele vestido, estar representada por aquele vestido. Então, tem que ser você, as pessoas têm que entender isso e respeitar essa decisão. Pode não ser o vestido que a sua mãe casaria, ela pode até achar outro mais bonito, mas ela tem que respeitar. E aí, dentro do estilo que você gosta, dentro das opções que você mais gostou, com certeza você vai abrir pra ela ou pra quem você desejar, pra sua avó, pra sua tia, pra sua sogra, pra sua irmã, pra sua madrinha, sei lá, pra quem que você vai abrir, você vai com certeza querer ouvir uma opinião, né? Porque é muito difícil escolher sozinha. Eu falo que além da profissional, então, além da consultora de imagem, que eu sempre aconselho você a ter esse profissional ao seu lado, além da vendedora, que tem toda a experiência do mercado, sabe o que tá sendo feito, chegando e mais usado, além da vendedora, além também da sua opinião, a gente quer uma opinião afetiva, porque você pode acreditar em tudo que eu tô te falando, você pode confiar no que eu tô te falando, você pode acreditar nas técnicas que eu estou te passando, mas eu não tenho a ligação sentimental com você, que a sua mãe tem, que a sua irmã tem, que a sua madrinha tem, que a sua avó tem, com certeza, a gente pode até criar uma ligação sentimental, e acreditem, isso é fato, a gente cria mesmo, tem noivas que eu levei assim, pra vida, viraram grandes amigas, e eu tenho contato até hoje, que já se casaram há muito tempo, e que eu tenho um carinho enorme, eu acredito que é recíproco, porque a gente se tornou amiga, mas tem, eu sei que não é a mesma coisa, óbvio que não é, as pessoas que estão ali ao seu lado como familiares, elas te conhecem desde que você nasceu, né, elas sabem o seu jeito, é por isso que eu te digo, que se você tiver uma conversa franca com elas, a respeito, do limite de opiniões, até onde elas podem ir com a opinião delas, com certeza elas vão respeitar, porque elas te amam, porque elas te conhecem, né, e elas querem que você esteja sim realizada, elas querem que você esteja no ápice, né, no seu melhor momento, no melhor dia da sua vida, e para isso acontecer, para você ter esse sentimento, tem que ser despertado isso através do vestido, porque se você tiver com o vestido errado, novamente, eu te digo, você pode ter a melhor festa, você pode ter a melhor banda, você pode ter o melhor buffet, o melhor música, tudo, a melhor bebida, que não adianta, você vai estar ali insatisfeita, no momento que chegarem as suas fotos, você vai ter um arrependimento enorme, e aí você vai se questionar o resto da vida, o porquê que você fez isso, que é a tal da história de quando as pessoas se sentiam muito influenciadas, por exemplo, o que eu já contei aqui do vestido da Lady Di, que foi uma febre na época, todo mundo queria casar com a manga da Lady Di, mas ninguém era a Lady Di, ninguém estava casando com o príncipe, era diferente, ninguém tinha o biotipo dela, o cenário, e aí as pessoas se arrependeram, porque eu conheço pessoas que casaram com aquela manga no sítio, numa cidadezinha aqui do interior, e aí a gente vê as fotos, fala Jesus amado, que fantasia é essa de festa de Nina, porque não combina, não combina nada, nem com a pessoa, nem com o local, com nada, e aí por quê? Porque de repente essa pessoa pode ter ouvido uma opinião ali, nossa, mas a princesa estava maravilhosa, você tem que fazer o vestido igual, olha, você é magrinha igual, vamos fazer igual, né? Aí a princesa tinha aquela manga bufante, mas além de ser a Lady Di, que já era ditadora de moda naquela época, ela tinha uma proporção de cabelo que até isso, gente, até isso, que com a manga, ok, aí as noivas que casaram naquela época com aquela manga, usavam, vocês vão rir se vocês já tiveram gente na família que casaram assim, tinham cabelo com permanente, vocês sabem o que é permanente? Permanente para quem não sabe, às vezes tem umas noivas bem novinhas aí que estão acompanhando, há umas décadas atrás, as mulheres faziam um permanente no cabelo, que era uma química que nem hoje existe para alisar o cabelo, antes existia para ondular o cabelo, então o permanente era isso, era para dar volume no cabelo, para ondular o cabelo, então imagina o cabelo da Cláudia Raia na novela Saramandaia lá, que ela era toda espalhafatosa, não sei o que, era mais ou menos aquilo, então era franjinha com cabelo assim, todo encaracolado, bem anos 80, e aí as noivas usavam aquele cabelo solto, pelo menos as que eu já vi que casaram com a gente da Lady Di, era assim, com a réplica, solto, com uma coroa e aquela manga desse tamanho, então era cabelo, coroa, manga, Jesus amado, era assim, e anos 80 foi uma década de exagero, era um exagero gigante, gigante, então, né, ouviram opiniões, inclusive opiniões da mídia, da época, as revistas de moda, falando da Lady Di, só que não pensaram em si mesma, né, não pensaram no seu contexto de festa, não pensaram na sua personalidade, no seu biotipo, de repente, no visagismo do seu cabelo, com a sua face, se tudo aquilo ia combinar, então, existem várias técnicas, vários passos que devem ser respeitados, como eu disse, se você adquiriu o curso do Fada Madrinha, do método Fada Madrinha, que eu lancei recentemente, você sabe o que eu estou falando um pouquinho, sabe a fundo aí o que eu estou falando, se você não adquiriu, calma, a gente vai, né, fazer acontecer de novo, e vai dar tudo certo, vamos caminhando, continua acompanhando aqui os conteúdos, para você ir entendendo, amadurecendo isso, mas, principal de hoje, para você entender, é isso, ouça a opinião, as pessoas que estão ali, que você escolheu, que você elegeu, para te ajudarem nessa grande escolha da sua vida, são pessoas fundamentais para você, não leve muitas pessoas, porque esse negócio de levar 15, gente, igual acontece lá no programa Say Yes to the Dress, o programa americano, desculpa, isso acho que é só lá nos Estados Unidos que funciona, e mesmo assim, no programa, a gente vê cada barraco, que não, né, convenhamos, para que passar por esse estresse, gente, e outra, perde a graça, né, todo mundo fica sabendo do seu vestido, então não, mantenha a exclusividade do seu grande dia, né, leve assim, mãe, vó, uma tia no máximo, uma irmã, sogra, se for o caso, se você for muito próximo de sua sogra, quiser que ela participe desse momento, quiser, né, trazer ela nesse momento para você, mas enfim, na minha opinião, é mãe, e se você tiver uma irmã, e a profissional que vai estar te ajudando, se for eu, eu estarei lá, a distância digitalmente, ou presencialmente, quem sabe, mas eu acho que você tem que limitar o número de pessoas, e mesmo limitando o número de pessoas, limitar as opiniões, ou saber filtrar, mas eu de vocês teria uma conversinha antes e falaria, gente, vamos combinar? Só dá a opinião dentro dos que eu escolher, tá, aí vocês me ajudam, e façam o favor de eu gostar de tudo que eu gostar, assim vocês não me deixam insegura, e aí dentro dos que você gostar, elas vão opinar, olha, esse valorizou você mais nisso, aí eu prefiro esse por causa disso, por causa da renda, por causa do bordado, enfim, cada uma dando a sua opinião, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, é um assunto para reflexão, para vocês refletirem antes de sair a busca do seu vestido ideal. Um beijo!